Já é hora de viajar Não paro de me aventurar A emoção de batalhar Assim eu vou me divertir Falem mal, não tô nem aí I can't get on certain legends Desafios vêm pra me enfrentar Ninguém nunca vai me impedir de voar Todo o meu fim sinto explodir Vou lutar, vamos lá vencer Não é possível nada me parar O meu poder de luta vai mostrar Que vou crescer, você vai ver Só é preciso avançar Agora todos vão se assustar Qualquer limite posso ultrapassar Nada a perder, não posso crer É impossível me vencer Aqui é Dragon Ball Super Senhor, Senhor, não pode me defender Um mau novo espaço eu vou Obcecado pelo poder Que carrego em minha mão Sei que sou capaz de sorrir em meio ao perigo e o caos Não me dou por satisfeitos Você cairá, mas se acreditar Antes mesmo de tocar o chão você Asas vão se abrir e vão te levar Para um novo céu você vai ver Você precisa derrubar as portas que vão se fechar E seu poder vai se expandir Como a fúria de um dragão Barreiras não vão segurar A força que você vai despertar Seu próprio ser Te tornará Um esplendor de aura azul E sua Dragon Ball surprete Nos chamavam de surpreender Não é possível nada me parar O meu poder de luta vai mostrar Que vão crescer Você vai ver Só é preciso avançar Barreiras não vão segurar A força que você vai despertar Seu próprio ser Te tornará Um esplendor de aura azul Ainda não é o fim Eu irei mais além E sua Dragon Ball surprete Sem que os chamavam Vem te surpreender Você precisa derrubar as portas que vão se fechar E seu poder vai se expandir Como a fúria de um dragão Barreiras não vão segurar A força que você vai despertar Seu próprio ser te tornará Um resplendor de aura azul Isso é Dragon Ball Surprete nos chamavam de surpreender